Ah, tá bom, tá bom, vamos morrer. É este aqui. Ah, ele é lindo e lindo. Muito bonito. Um, dois. Qual deles é o nosso? Elas não são vendedoras. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade do amor. Para estender nosso poder a...